Música Busco a Ti somente Tua palavra guia meus pés Só por graça salvo sou Em Ti eu vivo, Deus Pra sempre livre sou em Ti Consagro meu viver a Ti Rocha eterna só Tu és A Ti, ó Deus, proclamar eu vou Só Tu és Deus e Rei Meu prazer é proclamar Que eu sou Teu Toda criação virá E confessará que só Jesus é reino O Senhor se prostrarão, meu Deus E céu e terra louvarão Aquele que na cruz morreu E Seu povo redimiu Mostrando que Tu és Santo Deus Só Tu és Deus e Rei Meu prazer é proclamar Que eu sou Teu Eu sou Teu Tudo que sou A Tua glória mostrará Pois eu sou Teu Pois eu sou Teu Eu sou Teu Só em Ti Só em Ti, Jesus, eu justo sou E vou viver sem fim Na luz que flui de Ti A luz do Teu Amor Só em Ti, Jesus A luz do Teu Na Tua luz Eu vou viver sem fim Eu vou viver sem fim Na Tua luz Guia-me em Teus passos Guia-nos, Senhor Oh, guia-nos, Jesus Guia-nos Pois somos Teu Pois somos Teu, Senhor Pois somos Teu, Senhor A Ti pertencemos E a luz Só Tu és Deus e Rei Meu prazer é proclamar Que eu sou Teu Eu sou Teu Eu sou Teu Tudo que sou A Tua glória mostrará Pois eu sou Teu Eu sou Teu Eu sou Teu A Tua glória mostrará Pois eu sou Teu Eu sou Teu Eu sou Teu Eu sou Teu Só em Ti, Jesus Eu justo sou E vou viver sem fim A luz que flui A luz que flui A luz do Teu Amor Do Teu Amor Só em Ti, Jesus Eu justo sou Eu sou Teu 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 Tudo que sou A Tua glória mostrará Pois eu sou Teu Eu sou Teu Meu prazer é proclamar Que eu sou Teu Eu sou Teu Tudo que sou Tudo que sou A Tua glória mostrará Pois eu sou Teu Eu sou Teu Aleluia, vamos aplaudi-lo Não somos de nós mesmos Fomos comprados por um preço Paulo desglorificai Pois a Deus Em Vossos corpos Obrigado Pai Obrigado pela Tua Graça Amém Primane Eu sou Teu